Olá seja bem-vindo ao nosso canal, se encontrou este vídeo, é porque está procurando os melhores produto, então, sabe quais são as 10 melhores chaves de segurança USB do ano? Então permaneça comigo até o final deste vídeo, já vai deixando seu like, sua inscrição e seja muito bem-vindo ao canal que já auxiliou mais de 5 mil pessoas a fazerem a melhor escolha, para você ver todos os detalhes de cada produto com os melhores preços eu vou deixar o link de todos na descrição desse vídeo e fixado no primeiro, comentário, vamos para a lista. Décimo lugar, Mini Leitor de Impressão Digital USB-C Siblov, o leitor de impressão digital é uma detecção de 360 graus e uma impressão digital de leitura, pode definir 10 impressões digitais, configurada para várias contas e fazer login automaticamente na conta por meio de impressões digitais, melhore automaticamente as informações de impressão digital após cada reconhecimento bem-sucedido, adapte-se a alterações sutis nas impressões digitais, melhorando continuamente a taxa de reconhecimento e torne-se mais sensível quanto mais você usa, o leitor verifica impressões digitais em 0,5 segundos, protegendo com segurança seus logins e dados, um dispositivo avançado de segurança, suporta Windows 7, 8, 10 e outros softwares, é pequeno e portátil. Nono lugar, Chave de Segurança Fido U2F TATIS, oferece uma autenticação de fator forte à sua conta online, nunca perca suas contas por roubo de senha, phishing, hacking ou keylogen, certificação Fido U2F, segurança é a nossa prioridade, certificado pelo maior ecossistema do mundo para autenticação de padrões interoperacionais, oferece solução simples e de baixo custo com alta segurança, compatibilidade universal, usada em qualquer site que suporte o protocolo U2F, em seu Windows, Mac ou Linux, garantia de um ano, extremamente durável e projetado com uma capa de metal rotativa de 360 graus que protege o conector USB quando não estiver em uso efeito de uma liga de alumínio durável para proteger contra quedas, batidas e arranhões. Oitavo lugar, Chave de Segurança Ubico Y256 é considerada uma das melhores do mercado, oferecendo custo-benefício, ela possui certificação Fido, garantindo compatibilidade com sistemas operacionais e aplicativos, pode ser inserida em qualquer porta USB-A e oferece autenticação de dois fatores, é resistente, durável e tolerante a água e esmagamentos, tem suporte para protocolos como o Fido 2 e Fido U2F para autenticação baseada em hardware, com mais de 3.420 avaliações, é considerada uma excelente opção para proteger informações pessoais. Sétimo lugar, Chave de Segurança Ubico YubiKey 5 NFC é uma das melhores chaves de segurança do mundo, com compatibilidade com a maioria dos serviços online e aplicativos, oferece uma autenticação de dois fatores segura por meio de NFC e USB-A, é portátil, fácil de configurar e adequado para uso empresarial ou pessoal, possui certificação Fido e compatibilidade com vários sistemas operacionais, depois de registrado, o login em aplicativos e páginas de internet ficará mais seguro e fácil, conta com 9.800 avaliações positivas e é uma excelente escolha de chave de segurança USB. Sexto lugar, o leitor de impressão digital Verimark Kensington é uma tecnologia avançada de leitura biométrica que oferece desempenho superior, legibilidade de impressão digital em 360 graus e proteção antifalsificação, é compatível com sistemas operacionais Windows, incluindo Windows Hello, e com gerenciadores de senhas populares. Seu design compacto permite que ele possa ser facilmente transportado em um porta-chaves, é certificado pela Fido U2F e é compatível com a autenticação de segundo fator para contas na nuvem como Google, Dropbox, Facebook, é compatível com computadores Windows e não é compatível com Macius ou Chromius. Possui mais de 2.000 avaliações positivas e é considerado uma excelente chave de segurança USB. Quinto lugar, o Ubiqui 5 Nano é uma chave de segurança de hardware 2FA de tamanho pequeno e é a opção ideal para quem precisa de uma chave segura sem o risco de perdê-la. Compatível com todos os principais sistemas operacionais, incluindo o Google Chrome, a Ubiqui 5 Nano é fácil de registrar em centenas de serviços. Com todos os protocolos de segurança e certificações, como o Fido 2, Fido U2F ou F, a Ubiqui é projetada para proteger as contas online de phishing e invasões de conta. Com 9.800 avaliações positivas, a Ubiqui é popular e é considerada uma excelente chave de segurança USB, permitindo proteger logins em centenas de serviços online, oferecendo conveniência e segurança. Quarto lugar, a Ubiqui 5 C Melhor Chave de Segurança Top de Línea é uma chave de segurança de hardware de alta qualidade, que oferece segurança máxima por meio de autenticação de dois fatores por meio de uma porta USB-C. É compacta, fácil de transportar, não precisa de bateria e fácil de configurar e usar. É compatível com o Google Chrome e aplicativos Fido no Windows, Massus e Linux, e é certificada pela Fido. Com 2036 avaliações positivas, é considerada uma excelente chave USB de segurança. Terceiro lugar, a Ubiqui 5 C Melhor Chave de Segurança Top de Línea é uma chave de segurança de hardware de alta qualidade, que oferece segurança máxima por meio de autenticação de dois fatores por meio de uma porta USB-C. É compacta, fácil de transportar, não precisa de bateria e fácil de configurar e usar. É compatível com o Google Chrome e aplicativos Fido no Windows, Massus e Linux, e é certificada pela Fido. Com 2036 avaliações positivas, é considerada uma excelente chave USB de segurança. Segundo lugar, a chave Ubiqui 5 é uma ferramenta avançada de autenticação com suporte biométrico e reconhecimento de impressão digital. É portátil, durável e não requer bateria ou conectividade de rede. Oferece autenticação de segundo fator segura sem senha, com informações biométricas e um PIN. É projetada para oferecer opções de autenticação biométrica robustas e atender aos requisitos mais rigorosos de segurança de hardware. Compatível com sistemas operacionais e navegadores, suporta Fido 2 a WebAltin U2F. É resistente a esmagamento e classificada como IP68. Uma ótima opção de chave USB de segurança. Primeiro lugar, chave de segurança CryptoTrust OnlyKey. Melhor chave de segurança com gerador de senhas. É uma chave de segurança avançada que oferece segurança máxima para suas informações sensíveis. Ela é fácil de usar, não requer instalação e possui alertas luminosos verdes e vermelhos para indicar o correto ou incorreto inserimento do PIN. Além disso, é capaz de funcionar como gerenciador de senhas e suporta vários protocolos de autenticação de dois fatores. É durável. A prova d'água e seus dados estão protegidos por uma função de autodestruição após várias tentativas de senha incorreta. É uma solução conveniente e segura para seus problemas de esquecimento de senhas. Conta com 470 avaliações, sendo uma excelente chave de segurança. Peço que preste muita atenção agora, porque irei revelar como você pode adquirir diversos descontos no site da Amazon e assim, encontrar os melhores preços da internet. Primeiro peço que deixe seu gostei. Inscreva-se no canal. Agora que fez esse passo a passo, você irá clicar no link referente ao produto que deseja do vídeo, mas caso queira adquirir outros produtos, também pode clicar no link da descrição, que automaticamente irá ser transferido para a página da Amazon, onde encontrará diversas informações sobre o produto. Como podem ver, agora aqui no canto direito irá ter esse valor e opção de colocar no carrinho. Peço que não faz isso antes de conferir os outros valores, que você irá conferir clicando aqui, onde possui muitas vezes produtos com valores mais baixo e incluso com frete grátis. Peço que sempre entre pelo meu link, pois assim me ajuda a manter o canal no ar, pois recebo uma pequena comissão, e isso me estimula a trazer novos conteúdos para você. Depois que selecionar o valor, você pode adicionar ao carrinho e finalizar sua compra. Lembrando que aqui possui todos os tipos de produtos que você possa estar desejando. Caso o vídeo tenha te ajudado, se inscreva no canal, deixa seu gostei e te espero no próximo vídeo.